O que, pai? Tá bom, você tá bom pra ir pra igreja? Você tá boa pra ir pra igreja? Não, tá bom, pai. Tá, tá bonita, dê uma voltinha. Tá, tá diferente. Passou muito perfume, né, pai? Pô, pai, o perfume a gente bota só aqui. Um pontinho aqui, um pontinho aqui. Você joga o vaso todinho na cabeça. Sim, fica perto do povo. Teve uma irmã que ninguém sabia se ela tava se batendo lá na igreja, que ela pegando alguma coisa. Eu falei, seu cheiro. O pastor disse que era descomulgado da igreja, por causa do seu uso perfume demais. Vai e venha cedo, isso tá demorando demais. Mais caros. Valdir, e aí, como é que estão as obras? Tá ficando excelente. Tá ficando excelente? Survenil, né? Sim. E aí, mas deu tudo certo? Tem alguma recomendação pra fazer? Pessoal, ele também vai deixar ele no ponto. Como foi? Tive aqui um casal, três pessoas, mulher, né, no carro, né? Sim. Cadê o carinho? Ele saiu pra moçar, eu acho, por aí. Rapaz, eu não posso segurar ele. Pra trair aonde? Aí, rapaz, você tem que andar lá, você é doido, porque ele almoça aqui, no maçador, tá aqui um carro aqui, eu preciso ver ele, vai. Você pode repetir tudo de novo, porque eu não entendi. Três mocinhas chegando no carro, né? Três mocinhas chegando no carro. Atrás de carrinhos. Atrás de carrinhos. Que já veio urgentemente. Que se tinha uma pessoa doente dentro do carro. Me perdi, repita de novo. Ele já botou, mas é um balde de perfume. Sim, volta no assunto. É o povo da OEB cobrando um negócio que eu não pago. Querida, não vou pagar, não. Entendeu? Não comprei negócio de pacote de televisão, não vou pagar. Ligou pra pessoa errada. O que acontece? A aula vai ser de campo amanhã. Então, eu quero chuva, 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 igual isso aqui. Tá bom pra não gastar água demais. De audiência. Branca diz que tem uma revelação pra fazer a gente, então, só amanhã na escolinha. Vai ter uma aluna nova que vai chegar arrasando. Uma professora muito maluca. E um famosão, como você já sabe. Então, eu vou sumir aqui, meu povo. Certo? Dar esses stories aqui todos. Amanhã, pela manhã, vai ser todos apagados. Um beijo. Coração de todo mundo. Obrigado pelo carinho. Eu tô meio lesado falando assim, porque eu realmente tô um pouco cansado. Vou tentar tomar um banho, lavar o cabelo. Estou me sentindo bonito demais. Tem coisas que realmente isso me favoreceu. Eu tô sexy. Eu tô uma pessoa malandra. Eu tô um cafajesto. Então, muito gostoso. Até amanhã. A melhor escolinha que o Brasil respeita. Avisar pra todo mundo, hein? Fui. Hum! Amo vocês. Peace. Obrigado.